Olá amigos do canal, aqui é o Régio de Sá. Hoje a gente vai aprender a calcular a quantidade de material de construção que a gente vai utilizar para fazer vigas e colunas. Aqui tem uma coluna, aqui tem uma viga, certo? A gente vai calcular a quantidade de cimento e a quantidade de areia e brita, ok? Vamos supor que aqui tenha 4 metros, vamos supor que aqui tenha 2,5, aqui 2,5, aqui 3 metros, aqui 3 metros e desse lado aqui, que não está aparecendo, mais 3 metros de coluna também. E daria um total de 21 metros, certo? Considerando que o estribo tem 7 por 17, ou seja, 7 centímetros por 17 centímetros, e que um tijolo tenha 9 centímetros por 19 centímetros, certo? O ferro precisa estar dentro, então a gente precisa calcular com uma certa folga. Vamos dizer que seja 10 centímetros de largura por 25 de comprimento. A gente sabe que o tijolo tem 20 centímetros. A gente vai calcular como se tivesse 2,5 passando para um lado, 2,5 passando para o outro, certo? E a armação aqui do estribo tem 7 centímetros, a gente tem que calcular como se fosse 10, 7, 8, 9, 10, ou seja, 1,5 centímetro em cada lado, certo? Para a gente achar o volume de concreto que a gente vai utilizar, e logicamente a gente quer achar a quantidade de cimento e de areia e de brita, a gente precisa saber o volume de concreto que a gente vai usar. Então a gente vai multiplicar a largura vezes a altura e vezes o comprimento de tudo isso daqui. A gente vai fazer uma somatória de tudo isso daqui para achar o volume de concreto, tá ok? Bem, vamos considerar então, e como o estribo tem 7 por 17, vamos considerar que ele seja 12, né? Considerando a folga do cimento aqui. Isso é só um exemplo, né? Você pode calcular da forma como você for fazer a sua estrutura aí, tá certo? Eu vou calcular aqui como a forma de exemplo. Então vamos ver que seja 12 centímetros aqui de largura por 25 de comprimento, que daria um total de 0,63 metros curtos, pouco mais da metade de meio metro curto, certo? De concreto. Agora, isso daí, esse valor que a gente achou, a gente vai multiplicar por 5,94, considerando um traço de um saco de cimento, uma parte de cimento para cada duas partes de areia, para cada quatro partes de brita, certo? 1 por 2 por 4, considerando esse traço aí, tá ok? Então, o resultado é esse daí. O que seria 3,74 sacos de areia, sacos de cimento de 50 quilos, certo? O que a gente pode arredondar para 4 sacos de cimento de 50 quilos. Agora, vamos calcular a areia. Ou seja, volume vezes... Os metros cúbricos, né? Volume vezes 0,538. A gente vai multiplicar o volume por 0,538. E a gente vai achar 0,338, que seria quase meio metro de areia média, certo? Então, a gente considera meio metro de areia. Agora, vamos ver a quantidade de brita. O que seria? Métricos cúbicos, que é o volume, vezes 0,84. Ou seja, 0,63 vezes 0,84, que vai dar um total de 0,52 metros cúbicos de brita. Ou seja, passou de meio metro de brita. Se passou de meio metro de brita, então, melhor comprar um metro de brita, porque é melhor que sobre do que falte. Não é isso mesmo? Ok, gente. Esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês. Quem gostou, já sabe. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Clica no sininho para receber notificações de vídeos semelhantes a esse, para dar apoio a esse canal. para que essas aulas possam ser mantidas no YouTube. Fico grato para vocês desde já. Ok? Grande abraço para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho